E corre, vem, vem, vem aqui no meio da rua E corre, vem, vem aqui no meio da rua Vem tomar banho, banho de chuva E corre, vem, vem aqui no meio da rua Vem comigo, toma banho de chuva E os pés descalços, as água que corre O mundo se transforma É nobre a risada que você E você proporciona Corre, 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 vem, vem aqui no meio da rua Tomar comigo um banho gelado de chuva Tomar comigo um banho gelado de chuva Alegria tanto rodando Um sorriso De uma criança Joga no bola ao léu A mulher sorria comigo E diz Vem tomar banho de chuva Vem tomar banho de chuva No meio da rua Corre, 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 corre Vem no meio da rua Tomar louco gelado de chuva Corre, corre, corre Vem para o meio da rua Tomar louco gelado de chuva Vem tomar banho gelado de chuva Vem tomar banho,25 Vem tomar banho gelado de chuva Eر, corre, corre, corre Tchau, tchau